Olá, meus amados e queridos, eu sou Ivete Silva Freitas do canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Para quem deseja entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram lá abaixo dos meus vídeos. Trato para você uma oração forte, poderosa, fechamento de corpo. Você passará a ter proteção, pois vai estar com essa oração com o corpo fechado. Faça comigo por tempo indeterminado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus adiante paz e guia, encomendo-lhe a Deus e a Virgem Maria. Deus lhe deu a companhia que deu a Virgem Maria, quando foi de Belém para Jerusalém. O corpo de Cristo lhe guarde, o sangue de Cristo lhe salve, o leite da Virgem Maria me conforte. São Bartolomeu e os santos apóstolos me acompanhem, me livrem de todo o mal, de todo o perigo. Com as armas do meu Senhor Jesus Cristo, eu andarei armado. Com a espada de São Pedro serei sigido, com o sangue do lado do meu Senhor Jesus Cristo, banhado. Para que meu corpo não seja preso nem injuriado, nem meu sangue derramado. Os bons me enxerguem, os maus não me vejam, nem ao pé de mim chegarem. Deus me dê a companhia que Deus deu a Virgem Maria, quando foi de Belém para o Egito. Deus me guarde, tão bem guardado como foi nosso Senhor Jesus Cristo guardado, no ventre da Virgem Maria, Santíssima. E com a capa de Abraão, andarei coberto. Amém. Lembrai, ó poderosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que todos que a vós têm recorrido, fosse por vós abandonada. Animado de tal confiança, corro e venho a vós, gemendo debaixo dos meus pecados, me prosto aos vossos pés. Não desprezei as minhas súplicas, ó mãe do verbo humano, mas dignais ouvir, propícias o que vos rogo. Amém. Ó Maria concedida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, São Luiz de Gonzaga, Santa Rosa, rogai por nós. Assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto.